Pais cobram responsabilidade na volta das aulas presenciais em São Paulo. Reportagem de Letícia Santini. A expectativa é grande entre pais e alunos com a volta às aulas em parte das escolas da capital paulista a partir de hoje. Para a porta-voz do movimento Escolas Abertas, Isabel Quintela, as restrições das últimas semanas foram necessárias e agora é preciso retornar com responsabilidade. A gente tem que lembrar que essa volta é uma volta que exige cuidados, que exige protocolos de segurança. A gente não pode se esquecer disso, distanciamento social, uso de máscara, ventilação dos ambientes. Então a gente entende que essa volta gradual é importante para a segurança das famílias, dos alunos, dos profissionais da educação. Os protocolos deverão permanecer com a presença de até 35% dos alunos em sistema de rodízio. Para a educação infantil, permanece o mesmo limite, mas sem rodízio. O retorno é opcional. A gestão Covas reforça que neste momento, quem tiver acesso ao ensino remoto, se possível, permaneça em casa. Mesmo podendo reabrir, algumas escolas particulares vão continuar com as aulas online por ao menos mais uma semana. O presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no estado de São Paulo, Benjamin Ribeiro, ressalta que os casos são pontuais e que está tudo pronto para a retomada. A gente está preparado para essa volta já há muito tempo, a escola particular está pronta. Nós sabemos a necessidade que a criança tem de ter essa aula presencial, mesmo que seja uma ou duas vezes por semana, mas que é muito importante o convívio social com os outros amiguinhos. Principalmente aquela criança menor, de zero até oito anos de idade. Essa é a nossa grande preocupação. Na rede estadual, as aulas voltam apenas na quarta-feira.